Não é nenhuma pergunta, mas eu queria te agradecer por todos os ensinamentos que o senhor me passou. Tamo junto, combatente, tá? Muito obrigado. E eu queria dizer uma coisa pra vocês, cara. Isso aqui não é uma via de mão única, tá? Vocês também me ajudam pra caramba, só que vocês nem sabem, tá? Vocês nem sabem. Ontem, velho, porra, a gente teve um depoimento de um aluno nosso, do Elite 1000, que eu chorei, né? Choro de infante, lógico, né? O Maltama ficou com lágrimas nos olhos, vários alunos ficaram com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque um aluno, porra, de 16 anos, veio falar pra gente que há vários anos não falava com o pai dele, e o pai dele é militar, e aí ele falou pro pai que queria ser militar, o pai dele mandou uns vídeos meus e do Maltama pra ele, e isso fez com que ele se aproximasse do pai dele, e hoje ele mora com o pai, o pai dele motiva ele, e, cara, ele contando isso pra gente, né, de chorando, ele chorando na nossa live, contando isso pra gente. Cara, isso é um presente muito foda, velho, muito foda. Porque, assim, o Elite 1000, pessoal, é uma empresa, uma empresa que visa o lucro como qualquer empresa, tá? Isso é lógico, isso é fato, tá? Isso é fato, eu não sou socialista não, não sou comunista não, tá? Ah, eu sou capitalista e muito capitalista. Agora, eu entendo, cara, que vocês todos são seres humanos, vocês não são números, tá? Infelizmente, eu não tenho como me conectar pessoalmente com cada um de vocês, tá? Com cada um de vocês. Ó o cavalcante aí. Infelizmente não tem como, mas vocês que estão aí do lado, cara, vocês são, cara, vocês são seres humanos, velho. Eu passei pelo que vocês estão passando. Eu sei o que vocês estão passando. A vida de concurseiro, a vida do candidato é uma merda, né? Tem um outro aluno nosso ontem que falou que ele tá estudando já há dois anos, não foi aprovado esse ano. O irmão dele foi aprovado para aprendiz de marinheiro. E a família dele tá duvidando dele, né? Ele tá se sentindo muito pressionado. E eu entendo, cara, 99% de vocês aí, ó, estão também sofrendo com isso, sendo pressionados pela família de vocês. Fala pra mim se não é verdade. Fala pra mim se não é verdade. Se vocês também sentem. Quem sente essa pressão aí? Brada um eu aí nos comentários. Tá? Então, eu sei o que vocês estão passando, cara. Eu sei o que vocês estão passando. Tá? Mas eu também sei que isso aí que vocês estão passando, se você realmente fizer o que tem que ser feito, se você realmente papirar. Cara, eu me tranquei no meu quarto durante um ano e fui papirar pra esse PSEX. Eu abandonei completamente a minha vida. E valeu muito a pena. Tá? Fazer coisas foda na vida é muito difícil. Não é fácil. Não todo mundo faria. Olha aí, ó. Todos vocês estão sofrendo com pressão. Tá? E não fica com raiva da sua família, não. Não fica com raiva da sua mãe, do seu pai. Eles estão fazendo o que eles podem por você. Certamente o seu pai e a sua mãe... Um abração aí pro Jeff. Certamente aí o seu pai e a sua mãe estão fazendo com você, né? Estão te proporcionando algo muito melhor do que o que eles tiveram. Então, não culpe o seu pai e a sua mãe. O que você pode e deve fazer é quando você for um pai ou uma mãe, seja melhor do que seus pais foram com você. Mas não fique culpando os seus pais. Tenha responsabilidade pela sua vida. Um abração aí pro pai do Jeff aí. Beleza? Então, eu queria... Nas palavras aqui do Guilherme, né? Agradecer a todos vocês também. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, cara. Todas as vezes que você vai lá, vê uma foto minha, curte. Você vai lá, deixa um comentário legal. Você me manda uma mensagem no direct. Eu não consigo responder a todo mundo, infelizmente. Mas, cara, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui comigo. Eu falei ontem pro pessoal na nossa reunião com a Tropa Elite 1000 que todos nós aqui somos seres humanos. O que eu quero? Sabe o que é que eu quero? Eu quero que daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, você chegue assim pro seu filho e fale, filho, segue o Tenente Tiago Henrique lá, segue o canal dele, que o canal do cara é... Ele fala umas coisas legais. É isso que eu quero, cara. É isso que eu quero. Eu quero que você me carregue na sua cabeça o resto da sua vida. E eu carrego todos vocês comigo. Então, muito obrigado também por estarem aqui me acompanhando.